Eu não tô legal, essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair, que você não vai voltar pra mim Luto pra esquecer, mas é impossível não lembrar Toda hora pego o celular, na esperança de nem sei o que Tento disfarçar, me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde, o olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó, dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde, tudo se mistura A saudade invade, chama por você Mais que uma vontade, chega a ser loucura O meu corpo arde em chamas por você Por você O meu corpo arde em chamas por você